Galera do canal Diego Vlogs, deixe seu like, se inscreva no canal, me segue no Twitch, continuando aqui com a série parte 4, aonde que a gente parou gente, vamos lá continuando, eu quero que vocês me seguem no Twitch, beleza? Vamos continuar aqui com a série, e vamos lá gente, a gente parou aqui nesse local, na última parte né, vamos lá mano, eu já tô quase morto aqui já, e gente, eu tô em live no Twitch, é, eu quase morri aqui, agora eu tô perdido aqui nesse jogo, não sei o que tem que fazer. Eita, tá travando, melhor eu morrer de uma vez, melhor eu morrer de uma vez pra começar com a vida de novo, já comecei o vídeo morrendo, vamos lá. Eita, ficou a mesma bosta de vida, tem que ver o que eu tenho que fazer aqui mano, gente, eu tô perdido nesse local aqui um tempão mano, não sei o que tem que fazer. Vou morrer, vou morrer. Tem alguma coisa aqui mano. Filma aqui a série aqui, né, gente? Porque eu não vi ontem, mano. Tô fazendo série aqui lá no meu canal. É, filha. Ai, que horroroso. Ei, cacete! Tem um negócio lá pra abrir, mano. Aqui é doido. Puta que parou. Ai, cacete. Gente, eu queria que vocês deixem o like aí. Tá forte isso aqui, mano. Eita! Esse lugar aqui é muito grande, mano. Fico perdido, mano. Se existe um negócio aqui, né, gente? Aqui, ó. Tem esse identível do mal set, né, mano? Aqui não tinha visto não. Aqui não passei. Aqui, ó. Ai, cacete! Meu Deus! Não abra a porra da porta, mano. Ai, Jesus. Cacete! Ai, porra! Mano, é muito, muito caro aqui, mano. Meu Alex. Como abrir a porta, né, lembra? Os três. Eu peguei o cara que vive tentando escapar. Tranquilo. Vamos saber como abrir a porta, lembra? 3, A, S e uma palma de mão. Ah, pera aí. Vamos saber como abrir. 3, lembra. 3, A, S e uma palma de mão. 3, A, S. 3, 3, A, S. Gente, isso aqui deve ser alguma coisa. Tem uma palma de mão aqui, ó. Deve ser um easter egg. Ok. 2, 3, A, S e uma palma de mão. 2, 3, A, S e uma palma de mão. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Eita! Porta de merda! Como eu vou matar esses caras? Eita! Meu Deus! Meu Deus! Eu matei! Libertei uma conquista aqui. Matei! Matei! Matei o capeta! E essa é onde... Cliente, que aí você deixa bastante like pro gravante com o narco. Eita! 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 Ok! Pronto! Pne usado! Quero sai daqui! Puta que pariu! Que pariu! Vamos lá. Capeta bosta. Vamos morrer. Cacete! Vamos morrer não. Relaxa, Uelich. Vem seus bosta. Desculpa aqui. Cacete! Cacete! Meu Deus! Morre! Fala, Douglas. Mano, esses bichos não morrem, Douglas. Você vai ajudar a passar dessa parte aqui, gente? Caraca, eu não sei passar dessa parte não, velho. Fala, Uelich. Não sei passar dessa parte não, velho. Vai ser perseguido aqui, mano. Quinze minutos só assim. Vai ser o vídeo assim, perseguido por demônios. Capetas. É, mano. Tu gravou pro meu canal aqui, Pachecota. Mas tá foda, mano. Ah, resentido. Tá louco. Aqui embaixo mesmo, mano. Fala, Rafael. Olha lá, Rafael. Olha aí, ó. Vai, ó. O canalzinho seu tá top agora, hein. Eu não consigo passar dessa parte aqui não, velho. Tá foda. Tá foda. Uh. 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 Literalmente eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Os comandos. Vai fazer lá e ir, Rafael. Daqui a pouco. Vai lá depois. O que foi? Eu busco muita bugada Ah não, a Flava vai me dar sim, né Flava Beleza Flava, de boa Ah, esse aqui tinha pegado um negócio lá em baixo Esse aqui é para ver essas caixas Ô porra do cacete Pera aí mano Pronto, agora você tem que fazer, olha Tem que pegar aqui as caixas lá E agora eu não sei onde fica Fodir, pera aí que agora vai Agora ia ser como pegar já Eu agora não lembro onde que é, mano Ai meu Deus Eu não sei, mano Eu não sei não, eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é E aí Mati, eu tô. É uma gemida que tem. Será que isso aqui abre essa caixa aqui? Bosta. Não, Mati ainda sempre na live mesmo. Tá, agora já peguei a munição. Agora são só muitas capetas aqui, mano. Ô gente, imagina que eu vou passar essa parte aqui, mano. Tá foda, galera. Mas agora já sei, eu peguei a chave de fenda aqui. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Peraí. 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 O que é isso? 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 Gustavo beleza? Gustavo precisa de ajuda commitments Que da balada dotado Oh, sim! Olha pelo follow aí, cara! Estamos juntos! Olha pelo follow aí, meu querido! Tá fácil passar essa parte aqui, gente! O que me ajuda? O que está acontecendo, filho? Eita! O cara não está aqui ainda! Olha pelo follow, meu querido! Então, você pode ir ligar,gum lelr! Olha! Ok! Então, você pode ir tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! achando os primeiros é, mas já que eu tenho que colocar não deu nada caralho, se alguém ver no youtuber ele tá foda não vai dar mesmo, deixa ela ver beleza feio, tamo junto mano olha lá meu querido é aqui ó, é alguma coisa aqui ó é aqui ó tem alguma coisa escrita aqui ó sabe como abrir a porta né, lembra-se você tem que ler esse papel tipo aqui ó 3 a 3 3 a s na palma pera aí ó 3 a s na palma é pior que eu tô sem vida mano não vai jantar nada pera aí eu olhei porque é essa porta aí que você abre alguma coisa não vê como abrir essa porta aqui você tem como ser no youtube aqui é 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 Peraí que está, peraí. Agora se me apache. Se mexe de aça. Meu Deus, mano. Está foda aqui, família. Tenta ver essa parte de conquistar essa parte aqui, mano. Tenta ver essa parte. Ai, meu Deus. Complicar essa porra, hein. É, esse vídeo aqui vai ser muito producente não, mas pelo menos. Aqui, ó. Eu quero ver como passa aqui, ó. Aqui tem como abrir uma porta aqui, eu acho, ó. Isso aqui é algum, é algum easter egg, mano. Vem aqui para mim, aqui, como abrir essa porta aqui, Gustavo. Ah, não. Mas se eu abrir, eu já abri isso aqui, mano. Aí vai vir, vai vir um bicho aqui, velho. Vem como passa essa parte aqui, mano. Ah, mas eu não consegui mais, não. Ah, mano, puta que pariu, mano. Espera aí, gente. Não consigo ver o chat, não. Aí, mais uma pergunta. Alguém achou aí, gente? Passa a parte aqui? O que é um vídeo editor fácil, mas poderoso? Então, vamos pegar a escopeta. Ah, a gente tem pólvora ainda, eu vou pegar a erva. E aí a gente faz mais. Cadê? Aff, mano, é muito macabro aqui. É, a gente, eu tô vendo aqui. Cadê a lareira? Ah, esterol. Poxa, mas eu esperava mais dessa busca aqui. Até porque tem um outro lugar aqui também que me parece ter coisa escondida. Espera aí. Mais cuidadoso dessa vez. Beleza. Morreu. Tô nessa parte aqui, ó. Matar todos eles, mas pelo visto... Estou sem muitas alternativas. Nada? Fluido químico forte. Como estamos de inventário? Tem espaço ainda. Cadê a chave? Aqui, direto. Eu fui mexendo e... Tem que achar a chave, mano. Vamos voltar... Pra onde estávamos. Cara, mas e agora? A gente ainda não vai conseguir seguir. Tem que achar a chave, mano. Tem que achar a chave. Nesse questão, onde está a chave? Pera, mas a gente tem que achar a chave, Gustavo. Pera, mas a gente tem que achar a chave, Gustavo. Pera, mas a gente tem que achar a chave. Aonde fica essa chave, hein? Aqui não fica, acho. Não, eu estou aqui mais uma hora aqui, gente. 3A1s, 3A1s. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 3A e o S. 3A e o S. 3A e o S. 3A e o S. Já pegou a chave do Escapião. 3A e o S. 3A e o S. 4A e o S. 4A e o S. 4A e o S. 5A 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 e o S. Puta que pariu Gente, basicamente esse foi o vídeo Espero ter gostado, não fiz muita coisa não Mas vou tentar descobrir como que passa Aqui no próximo vídeo, beleza gente? Deixa o like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo